E de volta ao programa Terceira Visão, eu estou aqui, olha, falando hoje de realização dos nossos sonhos de realizar. Sabe por que eu estou fazendo esse programa? Eu vou lhe contar um segredinho. Ontem, eu estava numa fazenda, um entardecer maravilhoso com lindo arco-íris. Já tinha chovido, e de repente eu vejo uma pessoa com as lágrimas caindo, chorando, silenciosamente chorando. Eu fui até ela e perguntei, mas por que você chora nesse silêncio? Parece-me assim que a sua alma está tão cansada. Uma pessoa mais ou menos com 54, 55 anos. E ela me respondeu, eu nunca falo sobre minha vida a ninguém. Mas o que acontece é que eu estou aqui nesse silêncio, nessa fazenda, pensando muito no meu filho. E eu, então, o que tem o seu filho? O meu filho faleceu há sete anos atrás. Meu filho tinha leucemia e ficou três anos lutando para viver. Eu o acompanhei todo o tempo. São sete anos que todos os dias eu choro. Todos os dias. Eu me culpo por eu não poder ter dado a ele muito mais do que ele precisava. Mas o parto dele está lá do jeitinho que ele deixou. Está a mesma cama, a mesma coberta. Está lá todas as roupas dele no cabide. De vez em quando eu tiro, eu lavo, eu passo e volto a colocar naquele guarda-roupa. Na sala, do jeito que ele deixou, as coisas dele também ficaram. Então eu disse, quanto tempo faz com que seu filho realmente se foi? E ela repetiu, sete anos. São sete anos que o seu quarto está da mesma forma, do mesmo jeito que ele deixou? E ela me disse, sim. E ela abriu um sorriso. E você sorria agora por quê? Porque a lembrança me faz bem, ela me disse. Então, naquele momento, eu falei, vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho juntos e vamos conversar. E naquele bate-papo, em que ninguém permitiu que ninguém ficasse perto da gente, ela soluçou, ela chorou. E eu disse, vamos tirar a roupa do seu filho, do guarda-roupa, porque ele não vai voltar. Vamos tirar a cama deste quarto, porque ele não vai mais se deitar. Vamos tirar o que está na sala, porque ele não vai mais buscar. Você está vivendo uma fantasia. Você está sonhando algo que não vai se concretizar. Então, aqui eu estou dizendo dos sonhos da nossa vida, do que nós podemos realizar. Mas existem muitas pessoas que colocam e que imitem um som, que é o sono, que é o sonhar de algo que não vai realmente se concretizar. Eu lhe pergunto, será que a felicidade está na ilusão, na saudade, na lembrança de fatos que já ocorreram e de fatos que jamais, hoje, nós temos condição de realizar? Pensa nisso. E eu volto daqui a pouquinho com você.